Um jovem de 24 anos morreu após ser baleado na rua Abílio Justiniano de Queiroz, no conjunto Semirames, na zona norte de Londrina, no início da madrugada de sábado. De acordo com informações da polícia militar, o rapaz estava na calçada, na frente de uma residência, quando foi surpreendido pelos disparos. Os tiros teriam sido efetuados por dois homens encapuzados, que fugiram correndo após cometer o crime. A vítima foi atingida no tórax e morreu na hora. Moradores da rua ouviram os tiros e, quando saíram de casa para verificar o que tinha acontecido, encontraram o rapaz caído na calçada. Ambulâncias do SEAT e do SAMU foram acionadas para socorrer o jovem, mas quando os socorristas chegaram no local, ele já estava morto. A PM também foi acionada e chegou a fazer um patrulhamento pela região na tentativa de localizar os suspeitos, mas eles seguem foragidos. O homem que foi morto tinha passagens pela polícia.